Fala galera, Cassinari, voltamos com o Diablo 3 e hoje vamos começar a missão o expurgo de Caldeon que nós temos que encontrar Achara no bazar de Caldeon já aproveitando aí, já deixa o like, comente e se ainda não for inscrito, não perde tempo não, hein? clique no botão inscrever-se aí embaixo do vídeo, beleza? então eu troquei aqui, eu coloquei a seguidora Sibila para nos acompanhar, porque eu vi que o dano dela é muito mais forte que o do Templário eu gostava de usar o Templário porque ele tem umas habilidades de cura e tal porém, esse meu golem aqui, eu posso fazer com que ele me cure também então, eu não acho que ele continue assim tão necessário assim então eu vou testar a Sibila por um tempo aqui, beleza? Bora lá as forças de Belial iniciaram um ataque à cidade, vamos, Achara já está no esgoto corram, nós os protegeremos bagunça, hein? Meu Deus, o que é isso aqui? Meu Deus, bagunça ai, miserável Belial está retaliando, precisamos agir quando o fogo começou a cair do céu, nós começamos a evacuar as pessoas elas ficarão seguras aqui vou procurar os outros os lobos de ferro ficarão do seu lado até a morte eu vi algumas pessoas escondidas debaixo das carroças, traga-as ao esgoto tá, a gente tem que pegar alguns a gente precisa recuperar alguns refugiados, né? tá, vamos pegar alguns aqui não temos onde nos esconder me segue tá, tem mais uma galera aqui embaixo embaixo tem mais gente vamos lá vamos galera, vem galera vem galera vem galera vem galera tem mais um aqui só não para no meio do caminho, mano vocês já podem parar no meio do caminho vai, vem todo mundo aqui ah, me deram dinheiro aqui, hein? rapaz mas alguém será? olha o filho não tem mais ninguém, tem tem mais, hein? tem um bônus ali cadê a galera? não tem mais ninguém aqui, pô tem um idiota aqui no meio querendo bater nos outros vai, meu filho, entra lá tem mais gente, será? tô vendo um monte de berro vamos ver se tem gente aqui tem uns idiota aqui ainda vem galera, vem vamos, bora bora vixi, morreu um cara a Chara é boa pessoa ela tem que saber que o Imperador não é mais a criancinha que ela trouxe a Caldeon anos atrás ela tem que agir leve o resto das pesadas para os portões não temos tempo a perder vamos agora nós temos opa agora nós temos que entrar em Caldeon com Leia e Adria agora Leia use seu poder como eu ensinei e derrube os portões para trás não consigo controlar completamente não se preocupe conosco ah, gracinha acabamos com ele vamos subir aqui corredorezinha safada aqui ok oh, se batamai Tchau. Não dá pra saber o verdadeiro poder dessa Sible aqui, por causa que tem um monte de galera atacando aqui, né? Derrubamos um inimigo poderoso. De novo, filha! Eu... eu me sinto fraca. Não sei se consigo. Consegue sim, vai. Faça agora! Encontre a força dentro de si, Leia. Sai aqui na frente. Ah! E eu vou sozinho, né, gracinha? Rápido, eu vou ficar aqui e cuidar de Leia. Ah, minha parte. Agora vocês arregam, né? Filha da mãe. Graças aos deuses, você chegou bem na hora. Deixe-me ver a Pedra Negra. Está procurando outra prisão, Belial. Muitas vezes, mas escute-me também. As Modan sabem sobre a pedra e o poder que ela detém. Mesmo se me derrotar, ele aniquilará você e todo o resto da sua raça de bastardos. Isso é o que veremos. Ela tira um daninho legal até, ó. 3.000. 4.000. 3.000. Deixa eu ver se pega algum crit. 3.000. 3.000. 3.000. 3.000. 3.000. 3.000. 4.000. 3.000. 5.000. 5.000. 6.000. 1.000. Agora o Bagulhas está louco, hein? pegar um pouquinho aqui e aí e aí e aí e aí e aí e aí é grande enfim e aí e aí eu sei que não pode ficar em cima desse negócio aqui senão ele vai tirar uma vida tremenda e aí 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 a saudade quando diabo era difícil lá foi só falar que eu morri é só um troço mesmo O jogo é no último ponto de controle, né? Nossa, foi só falar que eu morri, eu sou um idiota É verdade Vamos de novo, hein? Agora sem morrer, vacilão Falando que o jogo tá fácil, vai e morre Golem sozinha mata tudo esses monek Não serei contrariado, este mundo é meu Ai, mete bala Bala não, né? Mete o espeto Acho que agora seria uma boa hora Só pra ter aquela arma de 400% lá, né? Devia ter deixado no meu inventário Dá uma e desvia, dá uma e desvia Ai Soltar o 4 Boa Ai, tá bem em cima de mim aqui, peraí A cíblia tá gritando de golem O golem tá metendo pau ali Regaçando Cadê eu sair daqui? Agora vai de boa Aê Senhora da mentira Foi fácil assim, vai Só dei uma vaciladinha ali Nenhum lendário? Aê, um lendáriozinho, né? O que que é isso aqui? Alma de Belial Pega aí, peraí Deixa eu ver os itens aqui, né? O que que vem de lendário Esse negócio aqui, né? Tá Vou pegar a alma do Belial Rápido, Lé Prenda a alma de Belial na pedra É irônico que alguém tão malévolo como Zolton Kel Pudesse ter um papel tão decisivo em nossa salvação Kel foi um inimigo incansável do inferno Ele nos ensinou que quanto mais tempo combatermos o mal Mais nossos corações serão concordidos Subimos de nível Vamos ver o que liberou Secundária Runa nova da lança de ossos Lança de sangue Usa sua vida para evocar uma lança de sangue poderosa que causa dano aumentado Vamos ver como é que ela funciona Devorar nova Canibalizar Cada cadáver consumido também restaura a vida Vamos testar também Reanimação Terra dos mortos Covas rasas Matar inimigos Prolonga a duração Não sei o que não Mas vamos colocar aqui para testar também Ah, eu coloquei no lugar errado Espera, deixa eu arrumar Pronto E só, né? Exército dos mortos É essa mesmo Tá Vamos ter que falar com o Tira no acampamento oculto Vamos identificar o nosso item, né? Prioridades, não é mesmo? Novo transmog Porra, parece interessante, hein? Mas não é boa para mim, não Fica 14k de dano Ah, eu prefiro essa minha aqui mesmo Uma massa lendária Será que ela pode usar? Pode Uma beleza Cai Que que é isso? O ataque dela foi para 9 mil Maluco Para 9 mil o ataque dela O que essa arma aqui faz? Dano alto 4% de dano Inteligência, vitalidade Dano de espinhos Caramba É grande, é pesada E é de madeira Dá para ela, hein? Caramba Vamos guardar Opa, uma calça maneira aqui, hein? Inteligência, vitalidade Resinera 585 de vida por segundo Muito bom, hein? 98% de dano da força nefasta Mesma coisa 39% de resistência elétrica Aumentar dano 1% de dano 12% de resistência 9% de recuperação Para já O que mais? Nada muito interessante, né? Beleza Vamos Vamos Reparar os itens aqui Reciclar Os itens E reparar também Porque a gente morreu, né? Ah, não tem nada Para reparar Beleza Vamos falar com o Tirael Hoje é um dia feliz Você libertou esta terra E derrubou um dos senhores dos infernos Celebre agora Pois amanhã A guerra continua Não há tempo para descanso Asmodan planeja A nossa destruição O senhor do pecado É um estrategista fantástico Ele nos atacará Quando menos esperarmos E onde uma derrota Destruiria Nossa vontade De resistir Você está aprendendo Bem, Leia Agora Precisa ir A grande biblioteca De Caldeon E continuar O trabalho De seu tio Empireano Derrubante Aumenta em 15% O dano de comunidade esqueletos Hum Curti, hein? Vou deixar guardado ali Ih, não tem espaço Pronto Vou guardar essas pedrinhas Aqui também Peraí Agora nós temos que falar Com o líder da caravana Olha só Você não vai se desapontar O que você tem aí? Hum Nada Ela tem uns negocinhos Maneiros aqui, né? De miscelânea Desenho de omelete Papapá Mas Interessa não Vamos falar com o líder da caravana E provavelmente vamos para o próximo ato Podemos partir imediatamente Avise-me quando quiser ir Bora Nada disso faz sentido para mim O que ainda me escapa, tio? O que eu deveria ver? Você pensou que era tão esperta Que tinha enganado todos nós Um a um Nossos irmãos caíram na armadilha Mas eu não Eu a desafio Sei que a pedra negra é a chave E ela será minha Logo, meus exércitos Virão pela montanha destroçada Devastando este mundo E toda esperança de resistência Meus servos encontrarão a pedra Onde quero que você esconda Então, finalmente Asmordan Reinará Como um mau supremo Léa Léa, está tudo bem Fale comigo, filha Ariat A invasão dos demônios Virá de Ariat Léa Descobri o destino final da nossa jornada As forças de Asmodan Vão atacar das profundezas Da cratera de Ariat Cabe aos soldados do Forte da Vigília Resistir à pior parte do ataque Devo garantir que eles saiam vitoriosos Ah, corticines Como corticines da Blizzard são boas, não é mesmo? Muito boas E chegamos no ato 3 Estamos na Torre do Forte da Vigília Vamos falar com o Tyrell As defesas do Forte não resistirão Os soldados estão dispersos E fogem diante das legiões de Asmodan Que irrompem da cratera de Ariat Se o Forte cair Asmodan conquistará a pedra negra das almas E então não haverá mais esperança para o mundo Não vou deixar isso acontecer Acenda as fogueiras de sinalização Para que os soldados saibam que não fomos derrotados A salvação chegou Vá, precisam de você lá embaixo Então é isso aí Chegamos no ato 3 Agora temos que lutar contra o Asmodan Esse ato 3 aqui é um dos meus preferidos do Diablo 3 Por causa do aspecto de neve e tal De guerra mesmo, sabe? É muito interessante esse ato Então é isso aí pessoal Vou ficando por aqui No próximo vídeo a gente continua A missão Cerco do Forte da Vigília Temos que acender fogueiras Sinalizadoras Nas Muralhas Coroa Celeste Então no próximo vídeo a gente já começa a partir daqui Certo? Então é isso aí Vou ficando por aqui Não deixe de clicar nos cards à direita aí do vídeo Para conferir os envios recentes E também não deixe de se inscrever no canal Se você ainda não for inscrito, beleza? Vejo vocês no próximo vídeo E falou Até mais Tchau 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 Tchau